E a história que eu vou contar, ela vem do outro lado do Oceano Atlântico, vem da África, da Mãe África. Menina Griot, Menina Griot, onde está você? Menina Griot, Menina Griot, onde está você? Menina Griot, Menina Griot, e a menina ouviu um chamado, um chamado que veio de longe, que veio com bondade, com o coração aberto, e ela vem contar uma história de princesa, e contar a história de princesa africana, um alegre coração. Vocês já ouviram falar na boneca Calunga? Pois é, a minha amiga Jerusa veio me ajudar a contar essa história da boneca Calunga. É aquela, aquela que sai num festejo de origem afro, quem sabe? Não sabem? Então eu vou ter que contar essa história, Jerusa tá vendo? Não sabe o nome da boneca Calunga. E quem é a boneca Calunga? Me ajuda. Ela vai ficar aqui me vigiando qualquer erro, ela vai me ajudar a lembrar. Aqui atrás de mim eu tenho o mapa da África, um mapa artístico, que a gente brinca de bordar, brinca com as cores dos tecidos para ajudar a contar a história. E essa veio de Angola, Luanda. Dizem que há muito tempo atrás havia um rei e uma rainha, belos, fortes e guerreiros. Esse lindo casal de rei e rainha engravidou-se e nasceu uma princesa, tão bela, tão forte e guerreira quanto os pais. E ele chamava-se a princesa de a menina dos olhos de magia. Por quê? Os olhares eram tão doce, calmo, sereno e que se eu via tristeza, logo ao olhar para a princesa, já existia alegria. Olha que beleza ter uma menina assim. Pois é, essa princesa cresceu. E ela começou a gostar de muitas coisas. Mas o que ela mais gostava, o que ela mais gostava mesmo, era de ir para a floresta e brincar com os animais. Brincava até com o leão. O rugido do leão para ela era um carinho aos seus ouvidos. E ela se aproximava, se aproximava e abraçava as árvores como se fossem pessoas. Ela beijava as plantas como se fossem pessoas. Ela cuidava de cada inseto como se fossem pessoas. Imagina que princesa doce. O seu olhar distribuía alegria. E assim a nossa princesa cresceu. Linda. Tão linda quando colocava a sua coroa de princesa. Ai, quão bela era ela. E se enfeitava e saía. Para todos os lados que a princesa passava, as pessoas ficavam felizes. Porque ela cumprimentava, ela sorria, ela se queria por perto. Ela gostava de ficar na mata mais perto dos encantados. Com os encantados, ela pisava na relva bem gelada quando tinha inverno. E no outono, pisando nas folhas secas, sentindo que realmente é a natureza. E no verão, ah, deixava aquele sol iluminar sua pele negra. E assim essa menina cresceu, bela. Na primavera, quando tinha as borboletas, ela enfeitava os seus cabelos. E que linda vivia naquele lugar com seu povo. Tinha uma paz. E o que ela gostava também, alguém consegue adivinhar? Se essa princesa tinha um povo alegre, é claro que eles deviam gostar um pouco de música, não é? Pois é. Ó. Ela era louca pelo toque do tambor. E o povo construía tambores de todos os tamanhos. E fazia os seus festejos. E era festa pra tudo. Nascia uma criança. Tava lá o povo batucando. E se tinha casamento? Tava o povo batucando. Ah, e também quando morria alguém, tava o povo batucando. Porque o povo dessa bela princesa acreditava que a morte, a morte não era o pior de tudo. Porque a morte era o encontro com os ancestrais. Então quem morria também virava ancestral. E assim essa princesa ia levando a sua vida. Quando o tambor tocava, ela estava por ali, dançando, jogando seu corpo leve e solto no ar. Quando os passarinhos se aproximavam, ela pegava um e já colocava no seu ombro. E ia brincar com os passarinhos no rodopiar do seu balanço. Até que um dia, nem tudo é só flores, perfumes, né? A princesa estava bem no alto lá da floresta, conversando com as árvores sagradas. Quando de repente ela ouviu gritos. Ela ouviu crianças gritando muito às mulheres e aos homens. E ela não conseguia entender o que tava acontecendo. Até que ela olhou pro lado do vilarejo onde morava. Todas as casas estavam pegando fogo. Ela desceu a colina com tanta rapidez, mas não conseguiu entrar no vilarejo. Porque ela viu uns homens estranhos. Com uma pele branca. Mal encarados. Com cara de nervosos. Dando comandos. Usava chapéu. Tinha um olhar com a cor diferente. Usava umas botas que pisava no solo, machucando a mãe terra. Ela ficou arrepiada e seu choro veio a face. Lágrimas prateadas. Se apoiou. Com as duas mãos. Uma árvore grande, velha e sagrada. Para não desabar no chão. E a Liera ficou por um bom tempo chorando. E vendo aqueles homens tirarem. Todo o seu povo do vilarejo acorrentados e jogados no porão de um navio. Ela via aquilo e ficava desesperada. Para onde vão levá-los? Em alto mar? Qual será o seu destino? E assim a princesa não conseguia fazer mais nada a não ser chorar. Mas ela não deixou aqueles homens vê-la. Ela ficou ali escondida, abraçada por aquela velha árvore. Que realmente a aconchegava. E de repente, sentindo as lágrimas daquela menina encostar no seu casco, aquela árvore abriu uma boca enorme. E disse a ela. Princesa? O seu pai estava certo? Realmente os seus olhos têm magia. As suas lágrimas são cor de prata. São lágrimas de alegria. Tem brilho. Não se desespere. Você será transformada numa linda boneca. Uma boneca de madeira. E essa boneca vai ter muito encantamento. Ela vai ter a força de guiar o seu povo. Lá na outra terra. Lá na morada nova. Você vai guiar a alegria do seu povo. Com o toque do tambor. Você não vai deixar o seu povo triste. E a princesa ficou pensando como? Vão fazer de mim uma boneca? E assim foi. Era a tradição. Passar para o outro poder de fazer o outro feliz. E aquela árvore impôs os seus belos galhos velhos sobre aquela menina. E quando ela percebeu. Já estava. O seu corpo transformado numa boneca. Em frente ao cortejo do maracatu. Calunga será o seu nome, menina. É Calunga a boneca. Sem a boneca Calunga. Não tem festejo do maracatu. Não tem desfile. E atrás de você vai. Rei. Rainha. Todos os seus vassalos e condados estarão com você. E nunca mais seu povo vai ficar tão triste não. Porque é só tocar o tambor. E a alegria vem. E até hoje. Nós temos aí. Os festejos afro-brasileiros. Maracatu, Congo, Jongo, Trevo, Frevo e tantos outros. E o povo dança e curte. E o samba então? Mas a boneca Calunga só sai para o desfile do maracatu. Calunga, minha princesa. A boneca levantada. Calunga, minha princesa. Coroando, abatucada. Calunga, minha princesa. A boneca levantada. Calunga, minha princesa. Coroando, abatucada. E aí? As bonecas. No maracatu. Seguindo seu ritmo. Nunca pode cair. Se você nunca foi num desfile. Se você nunca saiu no maracatu. Pois vá. Você vai conhecer de perto a história dessa linda festa. Essa história. E essa boneca. Veio. Da África. Para nós. Gratidão pela escuta, gente. Eu me despeço de vocês. Peço licença para cantar a cantiga para ir embora. Eu vou-me embora. Tindolelê. Debaixo das águas. Ninguém me vê. Debaixo das águas. Ninguém me vê. Por cima das ondas. Eu vejo você. Tchau, gente. Tchau, gente.